Sobretudo a juventude indígena que eu conheço, uma juventude que está na militância, que já está na defesa dos direitos. Então é que continue, porque acho que a luta não tem que ser feita no futuro e nem para o futuro, ela tem que ser feita para o momento. O momento que a gente vive é muito difícil, muito delicado, uma conjuntura política que exige envolvimento de todos. Então a juventude, com toda a força e vitalidade que tem, tem que se juntar sempre ao movimento indígena como um todo, porque nunca fugimos, vamos fugir agora e essa luta é nossa. Vamos lá.